Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o Marshall, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Marshall Gameplay, vídeo do nosso modo carreira com a Inter, beleza? Recentemente conseguimos a primeira colocação da tabela, foi o início de temporada para a Inter, maravilhoso. Então bora lá para o vídeo, mas antes você já sabe rapaz, deixa aí esse like marotíssimo, esmaga aí esse botão do like, compartilha o vídeo com todos os seus amigos, isso ajuda muito o canal a continuar crescendo. E não se esqueça, se você não é inscrito, para de perder tempo e se inscreve, o canal está crescendo, o canal está ficando cada vez mais legal e eu devo tudo isso a você que compartilha e deixa aí o seu like, muito obrigado. Então, taca a intro aí e vamos lá para o vídeo de hoje. E o treino de hoje, o treino da semana, foi B, C, B, C, B. Foi bom, foi bom, foi bom. O Pulisicite dessa vez não foi tão bem, nem o Mendy, mas o Skriniar e o Lautaro Martínez mandaram bem para caramba. E olha só que maravilha rapaziada, a torcida se empolga com o início de Marshall, maravilha, até eu me empolguei aí, porque a gente vem vindo jogando bem para caramba aí, o cara ruim está se superando aí mano. Então vamos lá rapaziada, a gente tem um jogo agora aqui, é um jogo em casa contra o Parma, beleza? Então vamos lá, Série A Team contra o Parma, a gente vai jogar em casa, a gente precisa continuar aí com os bons resultados, ainda mais dentro de casa. Então hoje eu vou jogar com a camiseta número 1, eles vão jogar com a camiseta número 2. A escalação para o time é essa, lendário, 5 minutos, o tempo está bom, o cara ruim está na cadeira, então bora lá para a partida rapaziada. O duelo de hoje simplesmente nunca vai ser um jogo qualquer. Chega mais que daqui a pouco tem que o Tio poder dar um jogo para o estádio San Siro, Milão, já foi a casa do Caio Ribeiro. Vamos para o jogo então rapaziada, vamos cortar aqui toda a introdução, nosso goleirão ali preparado. 0x0, começa o primeiro tempo, a bola é nossa. Olha a jogada da Inter saindo, vai Pericite, vamos meu irmão, isso, cortou bonito, vai jogar na área. Nossa, a bola foi muito aberta, quase, olha aí vai sobrar, não consegui a cabeçada mano. Vai Icard, vai Icard, opa, opa. Olha, quase que a gente consegue apertar a saída de bola aqui. Ai, molecada, está tudo aberto, Randonovic, que defesaça, meu irmão. Olha a jogada, vai saindo, Nainggolan recuperou, pai, meu irmão, mete para o gol. Cara, a bola subiu demais, mano, que roubada de bola do Nainggolan, hein. Olha aí, velho, não pegou do jeito que queria aí. Levamos perigo aí, mas a bola foi para fora. Ah, molecada, mano. Se o Randonovic não está esperto nessa bola, cara. Olha aí, meu irmão, de frente para o gol, eu errei ali o bote, essa bola tinha endereço, hein. Que defesaça. Olha, que bolão, que bolão para o Mendy, vai, vai Icard. Ah, moleque! Que golaço do Icard, mano. Mano, eu falei, a gente não tinha que vender esse jogador, mano. Ainda bem que eu coloquei aquela multa lá, a gente conseguiu renovar, porque o cara é muito demais, mano, demais. Uma jogada do Perisic aí, rolou a bola de calcanhar de forma maravilhosa ali para o Mendy. E olha esse cruzamento, ó, que passe foi esse, mano. E olha o cruzamento do Mendy. Mano, que golaço, velho. Que golaço, meus amigos. 1x0 para a Internacional em cima aqui do Parma. Ai, molecada, olha o passe nas costas. Nossa, mano, ele jogou no meio da marcação, por essa eu não esperava, tira de lá. Nossa, ainda bem que ele errou, mano. Mano do céu. Olha, cara, que jogadaça. Eu fechei os dois marcadores em cima e ele jogou no meio dos dois. Você tá maluco, meu irmão. Você tá maluco. Rapaziada, eu ia fazer uma substituição aqui, mano, mas já são 87. Tá uma pressão danada aqui. Fiquei na seca aqui, segurando aqui, que eu nem vi o tempo do jogo passar, mano. Vou ter que segurar o time assim. Vamos ver se a gente consegue sair com esse resultado positivo daqui, né, mano. Vamos fazer a bola rodar. Isso. Olha quem vem de frente. Brasovic bateu pro gol. Bateu mal, Brasovic. Bateu mal. Olha ali. O corpo não tava muito bem alinhado e a bola sai aí para o tiro de meta. O juiz não quer acabar. Ufa, mano. 93 minutos e nada. Falei, eita, só vai acabar quando sai gol. Mas o juiz ergueu o braço, rapaziada. Fim de papo, a Inter consegue mais um resultado positivo, aí o gol do Icardi aos 45 do primeiro tempo, hein, mano. Salvou bonito porque o jogo foi marcado pra caramba, foi muito apertado. É mais uma semaninha de treino aqui no CT da Internacional e o Lautaro Martínez acordou inspirado, olha lá. A, B, C, B, C. Foi mal, mano. Foi mal, mano. Molecado, é o seguinte. A gente tem o nosso jogo de estreia agora aqui na UEFA Champions League e se liga no grupo que nós caímos. Será que poderia ser pior? Nossa, mano. A gente tem Tottenham e Barcelona aqui no nosso grupo. PSV, tudo bem. Digamos assim que ele é o mais fraco, mas, cara, Barcelona e Tottenham vai ser complicado da gente conseguir um resultado positivo aí, hein, mano. Vai ser complicadaço, mas vamos pra cima, né, mano. Vamos pra cima. Vamos dar o nosso melhor aí pra gente conseguir essa classificação aqui da fase de grupos, né, mano. Primeiro jogo é contra o Tottenham. Vamos tentar ao máximo o resultado positivo aí. Então é isso aí, molecada. Vamos lá pra nossa estreia aqui na Champions, cara. A gente vai estrear contra o Tottenham e eu não vou negar que eu estou nervoso, cara. Eu tô nervoso porque o Tottenham é o Tottenham, né, cara. Não é qualquer equipe. O Tottenham joga pra caramba, mano. E vamos para o jogo na mesma formação com os jogadores que a gente já conhece, que vem jogando bem aí. Que time que tá ganhando, você tá ligado, né? Então vamos lá, ó. Lendário, cinco minutos. O tempo tá bom. O cara ruim tá na cadeira. Bora pra partida, mano. Rapaziada, eu tenho que cortar a entrada aqui porque senão nós tomamos um flag aí por causa da musiquinha, beleza? Então, tudo cortado. É início de jogo. Rola a bola. Zero a zero. A bola é nossa. Olha o bolão. Mano, isso, isso. Vai, mano, vai, mano. Nossa, se a gente já sai com um a zero no comecinho aqui, ia dar uma tranquilidade maravilhosa pro time, hein, mano. Pro time e pra mim. Porque, ó. Fala pra você, cara. É pressão, bicho. É pressão, né? É difícil, não. Quer dizer, tá vendo? É tanta pressão que a gente fala até errado. Não é fácil, não, mano. Não é fácil, não. Vamos caprichar nessa bola na área. Vai, Pericite. Isso, 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 isso. Moleque. Nossa, meu, meu. Não acredito, mano. Não acredito, cara, meu, mano. Eu não sei se dá mais tranquilidade. Na verdade, eu falei que dava, mas, ó. Ao mesmo tempo que dá uma tranquilidade, ia dar mais frio da barriga ainda. Porque o Tottenham vai vir pra cima com tudo agora, com esse golzinho no começo aqui, cara. Mano, que golaço, velho. Que golaço. Passou por debaixo da perna. Olha lá. Por debaixo da perna do zagueiro do Tottenham. Para nossa alegria. 1x0 pra Inter. Hum, moleque. Hum, moleque. Olha aí, tem espaço. Passa, meu irmão. Passa, Icardi. Isso. Vai, Icardi. Icardi mito. Bateu pro gol. Nossa, eu tentei dar uma paradinha pra ver qual que era que o zagueiro ia fazer aqui pra me cortar pro meio. O zagueiro fechou ali onde eu ia cortar. Vou bater assim mesmo, né? Olha lá. Agora, eu ia cortar, o zagueiro chegou. Falei, melhor bater. Ai, cara. Ai, molecada. Olha a jogada nas costas. Cruzamento na área. Tira. Isso. Nossa, a bola vai sobrar aqui, ó. Mano, o Eric sem... Ai, mano. Olha lá. O zagueiro partiu. Nossa. Fecha, 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 fecha. Ah, não. Não, cara. Cara. Que gol foi esse que a gente levou do Harry Kane, mano? Ah, cara. Pô, a gente tava jogando mó bem. Olha isso, mano. Harry Kane oportunista demais, cara. Olha lá. Só pôs o pé matando o goleiro, mano. Um a um, molecada. O jogo tá complicado. A bola nas costas. Vai, vai, vai. Ah, mano. Como que ele pegou essa bola? Pô, mano. Eu não acredito. Que jogada foi essa? Eu tava com a bola, cara. Puta, mano. Olha lá. Olha aí. Eu na frente... Ah, cara. Que isso, meu irmão? Apertei pro cara pra tocar ele. Sei lá o que ele fez aí. Olha isso, mano. E o Lucas não perdoou, cara. 2 a 1 de virada aqui pro Tottenham, molecada. Que jogo embaçado, hein? Olha a jogada. Vem saindo. Bolão pro Icardi. Boa, Mito. Boa, Icardi. Entrou. Invadiu. Vai bater, bateu cruzado. Vai balder. Mano do céu. Como que você não pegou essa bola, velho? Mano, perdemos o gol, rapaziada. Ah, mano. Era pro Keita Balder pegar essa bola, mano. A Inter já sai rapidinho aqui no contra-ataque. Quem é que tá passando no meio? Betino. Bolão pro Keita Balder. Vai, meu irmão. Isso. Traz pro meio. Vai, enche o pé, meu irmão. Nossa senhora. Essa bola passa muito perto. Olha, cara. Que pecado. Essa bola tinha que ter entrado. Olha ali, caraca, mano. Essa bola tinha que ter entrado, meus amigos. Olha como sai bonito aqui. Pro Keita Balder. Mandou a bola com o Icardi. Tá sozinho. Tem que esperar a ajuda. Isso. Boa. Olha no meio, na Engolã. Hum, olha o Balder passando. A bola é pra ele. Ai, foi muito comprida. Domina. Cruza na área, meu irmão. Caraca. Icardi. Puta que vilã merda, mano. Do céu. Não dá nem pra acreditar, velho. Que jogadaça do Keita Balder, mano. Ó, o Keita Balder tá jogando muito, velho. Tá jogando demais, cara. Cê é maluco. Olha, dominou. Mandou de novo na cabeça do Icardi ali. Olha. Caraca, mano. Essa jogada do Balder com o Icardi. Até, na verdade, a jogada nossa com os laterais. O Icardi no meio tá sendo um sucesso, hein. Tá sendo maravilhosa. Olha a jogada saindo. João Mário. Boa bola. Balder pediu. A bola é pra ele. Corta, corta. Nossa, que jogadaça do Balder. Faz o seu, meu irmão. Hum, não conseguiu, velho. Mano do céu. Ele merecia ter feito esse gol, cara. Cortou de novo. Bateu. Nossa, passou perto, mano. Tava impedido. Não deu nem impedimento, cara. Pra mim, tava impedido. Que isso, mano. Balder do céu. Nossa, mano do céu. Pode ser agora, meus amigos. A jogada vai sair. Lautaro Martínez. Vai, meu irmão. Vai, meu irmão. Invadiu. Cortou. Quem chega? Quem tá? Nossa, foi prensado na hora, mano. Do céu. Esse gol que não sai, cara. Final de jogo, rapaziada. Solamente empatamos, mano. Maravilha. Mas o empate aqui contra o Tottenham é melhor do que a derrota, né, cara? A gente empatou bonito aí. Dois gols aí do nosso queridíssimo Icard. Jogou muito. O Balder jogou demais também, cara. Você tá maluco, meu irmão. Lautaro Martínez também teve ali as suas oportunidades. Nossa, na última, esse... Putz... Mano, a gente jogou pra caramba, velho. A gente jogou bem pra caramba. Infelizmente, não saímos com a vitória, cara. Mas tá bom. Dois a dois aí, ó. Mauro Icardi foi o jogador da partida. Mano, você tem noção que nós finalizamos quinze vezes contra o Tottenham. Quinze vezes. Eles finalizaram oito, mas levaram muito perigo pra gente ali também, cara. Maravilha. Ficou feliz aí que não saímos com o resultado negativo aí. Porque, olha, o jogo foi cheio de emoção. O jogo foi complicado. E você? O que você achou desse jogo? Quero que você me fala aí nos comentários, beleza? Porque eu quase morri aqui na cadeira, molecada. Eu vou fechar o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa aí o seu like. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Se quiser trocar uma ideia comigo, se inscreve lá. Quer dizer, não. Pera aí. Se quiser trocar uma ideia comigo, me segue lá nas redes sociais. Os links estão todos aí na descrição, beleza? Eu espero que você tenha gostado mesmo, cara. Eu acho que eu vejo você no próximo vídeo. Um abraço. Tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança e Legendas por Querida Criança de Deus.